É galerinha, MT-09, o proprietário foi trocar a bateria, inverteu os bornes da bateria, queimou o fusível e fez um arregaço aqui para frente. O problema da moto é o seguinte, código 60 ativo, código 60 para que vocês saibam, é o código relacionado ao acelerador eletrônico. O corpo de injeção dessa moto é eletrônico, quando aparece esse código e ele fica ativo, a gente não consegue ligar, a gente não consegue limpar ele no scanner, a gente liga a moto, o acelerador não funciona, ele permanece ativo ou é problema na central da moto que fica aqui embaixo ou é problema no corpo de injeção. Nesse caso aqui foi problema do corpo de injeção, vamos tentar ligar a moto aqui ó. As vezes o barato sai caro, vamos ver agora desmontar a moto aqui, vamos ver se eu consigo resolver, mas provavelmente vai ficar caro aqui o problema. Fala galera, beleza? MT-09, essa aqui é a que ligaram o polo invertido da bateria, que saiu fazendo um regaço aí na moto né? A moto não funciona mais o acelerador eletrônico, tudo isso aí a gente vai resolver daqui a pouco aí eu vou postar para vocês aí a moto já boa. Vamos lá, vamos testar? Zeradinho. Beleza galera? É isso aí, mais uma pra quando.